O vice-presidente de futebol do Grêmio, Odorico Romã, participou de uma live, ou programa, ao vivo, no Facebook do Correio do Povo, onde fez alguns esclarecimentos importantíssimos. Primeiro, Bolanhos não tem mais condições de permanecer em Porto Alegre, portanto, não ficará mais no Grêmio. Mas não sairá se o comprador não pagar. Mais ou menos 20 milhões de reais, dinheiro para que o Grêmio pague o empresário que emprestou o dinheiro para o clube. Não há proposta dos mexicanos. Importantíssima informação. Sobre o Luan, não há nenhuma proposta, neste momento, que satisfaça os interesses do Grêmio. Nenhuma. Odorico tem a esperança de que Luan permaneça no Grêmio e que renove o seu contrato. Mas, caso ele não seja vendido, nem renove o seu contrato, continuará defendendo as cores do Grêmio até o final. Ou seja, até metade do ano que vem. Informações preciosas que o torcedor merece ficar sabendo. E mais, o Lurico Acha, imagina, está muito magoado, obviamente, com a desclassificação da Copa do Brasil, mas imagina que o Grêmio poderá sair fortalecido para o restante do brasileiro e da Libertadores. Um bom final de semana a todos.